Olá pessoal de todo mundo! Meu nome é Emilio e eu sou do Brasil, estou aqui em Santos e essa é a minha santocity.com E estou aqui na pão Gonzaga. Estas são os jardins e o ciclo de pão da pão. E lá você vê a sanda e o oceano e aqui, próximo à pão, temos um filme. Sim, temos... vamos para os filmes e isso é o Cine Arte Posto 4 ou Art Movie Posto 4. Porque estamos apenas aqui, temos apenas filmes de arte, por exemplo, hoje, esta noite, temos um filme francês, acho que é um filme francês, porque em português é minha irmã, minha irmã, mas o título original é L'Enfante do Arte. Sim, apenas filmes de arte no este teatro. O preço é muito legal, apenas R$ 3 ou R$ 1 ou R$ 1 ou R$ 1 ou R$ 1 ou R$ 1. E aí, aqui temos um filme de arte no outro lado. Um filme de arte no outro lado. Vamos andar para o outro lado, para que vocês conhecem. Vamos andar para o outro lado, para que vocês conhecem. Os guias de arte estão no outro lado. Temos também restos. Um filme de arte no outro lado. Temos também de arte. E agora, são cerca de 10 horas da noite. Mas, isso está bem. E aqui, o observador e os guias de arte estão aqui, no dia de noite, claro. E assistindo as pessoas no mar. Ok. Agora, eu não posso ver ninguém, porque é uma noite muito boa. Uma noite de noite. Ok. E essa é a minha cidade. Essa noite. Muito boa. Então, dentro deste pequeno bairro, temos um teatro. E você pode ir para os filmes e assistir filmes de arte com um preço que é muito caro para todos. Ok. Muito obrigada. E essa é a minha cidade. Visite o meu site www.mysantoscity.com Aqui, da cidade de Santos, no Brasil. See you. Bye, bye. Thank you.